O tênis acontece em Aracaju. Vamos atualizar como ficou esse julgamento com a nossa Selma Souza que está de volta já exatamente, Selma, pontualmente meio dia. Então seja bem-vinda agora pra você. Uma ótima tarde, querida. Oi, Sérgio. Boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Esse julgamento aconteceu hoje pela manhã no centro de Aracaju. O Clau Tênis morava aqui no município da Barra dos Coqueiros, onde a gente está, onde a gente se encontra nesse momento. Vamos só relembrar o caso, porque o Clau Tênis, ele era um design de interiores, estava saindo de uma igreja lá no Bugio, em direção aqui à sua residência no município da Barra dos Coqueiros, quando ele estava em um veículo de aplicativo que foi abordado por policiais civis. Foi atingido por vários disparos, acabou não resistindo e veio a falecer. Segundo o delegado responsável, à época, esses policiais estavam em direção, em busca de um veículo que estava caracterizado como veículo de roubo. Mas não era esse veículo, infelizmente, do Clau Tênis. Ele acabou pagando com a vida essa falha. Esse julgamento aconteceu hoje pela manhã, como você bem destacou. A gente já conversa, inclusive, com a tia do Clau Tênis, a dona Maria Ieda Santos, porque eu vou deixar, inclusive, que a senhora diga para nossos telespectadores o que foi proferido, qual foi a sentença do juiz para esse policial que acabou atirando no Clau Tênis. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados na TV Atalaia. Mais uma vez, estamos aqui para divulgar para a população o que está acontecendo, do que aconteceu, do ocorrido que aconteceu. Então, hoje houve o julgamento. O julgamento foi no qual o policial Humberto, foi um julgamento de recuso, que ele se recusa a pagar pela pena que foi divulgada de um a três anos. Então, ele entrou com esse recurso, mas hoje, só que os embarcadores, os três, não votaram contra o que eles pediram. Então, nós viemos de lá bastante satisfeitas com isso. Provavelmente, ele vai recorrer pelo Tribunal Superior de Brasília, provavelmente. Mas a gente, estamos confiantes, a nossa família e todos nós, toda a população, está confiante na justiça da terra, que vai haver justiça. Que isso não é um caso de ficar impune. Foi uma vida que ele tirou, uma vida sem fazer mal a ninguém. Então, ele era uma pessoa boa, não fez mal nenhum. Como ele disse que estavam atrás de outro carro, o carro foi totalmente diferente. E chegou e foi pedido para parar o carro. Mas só que o carro que eles vinham, não era um carro identificado, era uma maraca, mas não era um carro identificado, que era da polícia. Então, eles estavam tudo de bala clave. Então, jamais, como eles dizem que ele não parou, então, jamais ele iria parar. Jamais o motorista iria parar, como eles falam, jamais ele iria parar. Então, tiveram que seguir. Então, foi quando eles abordaram, mas dizem, dizem, né, está lá na coisa dele, que meu sobrinho abriu a porta bruscamente. E não foi assim, ele já atirava com meu sobrinho dentro do carro, como a testemunha que estava falou, que foi atirado com ele dentro do carro. E eles que já puxaram, atiraram dentro do carro, sem vida. Então, hoje eu saí de lá bem satisfeita, feliz, confiante na fé de Deus, né? Nós somos uma família religiosa, pessoa católica. Então, a gente não está querendo vingança. A gente não quer vingança. Se é vingança, a gente poderia fazer com a nossa própria mãe. A gente não quer isso demais. Jamais a gente quer isso. O que a gente quer é justiça. E a justiça será feita. Até se ele pagar por três anos, que é pouco, uma vida de alguém não vale isso. Então, mas a gente já fica bem gratificante saber que eles vão ser punidos. Esse já era um julgamento muito aguardado pela família, né? É, muito aguardado, né? Muito aguardado e muito confiante, né? Muito confiante, como nós estamos ainda confiantes na justiça e na vitória, né? Qual o sentimento agora com essa sentença, apesar, como a senhora falou, de achar que foi uma sentença pouco, uma pena pouca, mas qual o sentimento nesse momento entre todos vocês, familiares? Olha, é um sentimento de felicidade, de gratidão a Deus. E a gente vai ter mais essa gratidão, mais na frente. Porque se ele for recorrer, né? Então, é um direito que ele tem de recorrer, né? Mas a gente tem a nossa confiante, a nossa fé, que mesmo ele recorrendo, ainda eles vão ter que pagar. Vai ter que ir à justiça. A senhora chegou a ficar de frente, né, para esse suposto autor? Não, não, não que ele não estava presente, não. Não estava, não. Não estava presente. A audiência só tinha os advogados? Foi. Os advogados e o desembarcador, né? Que os três votaram contra, que não achou de acordo essa pena, né? Nem o que está no... O que está lá, o que está na fala deles, né? No depoimento dele, então, ele não achou justo o que tem ali no depoimento dele. Eu ouvi, tive confiança de ver, fiquei muito confiante que ele não teve... O que eles teve, a intenção foi de matar mesmo, de tirar a vida. Então, não foi nada que ele fala do que aconteceu, não. É a voz dele. Contra a voz só tem de um. A gente só tem uma testemunha, que é o menino Léo, né? Então, só esse, então. E eles têm eles. E tem o motorista, né? O Eduardo, né? Que até hoje, a gente não sabe, do paradeiro dele, que ele foi... Ficou do lado dele, né? Então, o testemunho que ele deu não foi um testemunho certo. Então, obrigada, viu, dona Maria? Deus dê força para toda a família. Amém. Obrigada a vocês, viu? E, assim, é o que dá força a gente mesmo, é ele. A gente confia muito nele de, em breve, chamar vocês aqui para dar uma resposta a toda a população de fé e a certeza, né? É o confiante. A gente espera. Obrigada mais uma vez, tá? Então, Sérgio, esse foi o resultado do julgamento do caso Cloutenes. O juiz proferiu, então, essa sentença de um a três anos de reclusão para esse policial. Segundo a família, né? De acordo com o delegado de defesa, provavelmente ele vai recorrer, né? Em segunda instância, lá em Brasília. Volto com você. Já estamos de volta. Muito obrigado, Selma. E a dona Maria experimenta a mansidão de Deus. Até mesmo quando ela narra o fato, ela fala com doçura, com aceitação, com respeito. Uma pessoa realmente admirável, que merece realmente a nossa consideração. Muito obrigado, Selma. Muito obrigado. Dona Maria, existe ainda essa ação recursal? E eu acredito que não se inverta ainda essa possibilidade. Eu acho que não há de se inverter essa decisão do juiz. Mas nós também vamos aguardar. Me lembro perfeitamente desse caso. O importante também era o esclarecimento do fato. Eu sempre penso na angústia da família. Você concorda comigo? Se fosse você da família, fosse você um parente do Clau Tênis, você gostaria não só da justiça, mas também desse esclarecimento. Para que tudo venha à baila. Para que, afinal, a verdade, ela seja exposta dessa maneira e que haja paz no seio dessa família que tanto já sofreu. Obrigado. 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 Obrigado.